Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Acordei agora. Tô aqui no banheiro pra lavar o rosto, lavar o dente pra começar meu dia. E vamos juntos pra esse dia. Tem muitas coisas pra me fazer aqui em casa hoje, porque amanhã vai ter um churrasco aqui de comemoração da parte lá de trás. E eu vou receber uns amigos aqui. E eu vou receber amigos que vocês gostam muito de ver por aqui. Só que hoje eu tenho que dar um jeito na casa, né? Hoje é sábado. Então eu vou acordar agora, fazer um cafezinho pra gente. Depois eu vou limpar a casa. Depois eu vou cuidar da pessoa aqui. Eu vou cuidar das crianças também. Ainda tenho que ir no mercado. Vai ser um vlogão bem dona de casa. Do jeito que vocês gostam, né? Então vamos juntos pra esse dia. Eu não me apresentei, né? Mas vamos lá. Meu nome é Kézia. Eu vivo aqui na América há três anos e mostro pra vocês o meu dia a dia. Seja bem-vindo você que é novo aqui no canal, tá bom? Vamos juntos pra esse dia. vermelho. E agora, ó, a gente troquei as coisas de lugar. Depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou preparar o café das crianças, que eles já estão já levantando também. E é isso. Vamos lá, vamos preparar um cafezinho. Meu telefone tinha de carregar, pô. Vou bater pra ele carregar rapidinho, ó. A gente vai tomar café aqui em cima mesmo hoje. Já botei o pão de queijo ali pra assar, ó, na fry. E vou guardar isso aqui pra deixar aqui um trabalho bonitinho, pra gente tomar café. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Parece que está meio azul. Tem mais nuvens. Mas desse lado aqui. Olha a chuva. Se inscreva no canal. 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 Está todo mundo me ajudando, povo. Vocês viram? Então agora está sendo um pouquinho mais fácil. E agora eu vou... Gente, olha como é que o meu microondas está todo sujo. Olha ali dentro. Até botei... Olha aqui. Essa porta aqui. Eu até botei ali dentro o pão de queijo. Eu vou deixar aqui fora. Eu vou deixar aqui fora. Eu vou deixar aqui fora porque agora eu vou limpar o pão de queijo. Ele está todo sujo. O fogão também. O Lucas já está aqui. Gente, o Lucas se empolgou para limpar. Né, mãe? Ele está todo empolgado, gente. Eu estou amando, né? Porque tendo ajuda vai ser mais rápido. Porque ainda tem muita coisa para eu ir fazer, gente. Eu ainda tenho que ir para o mercado. Tenho que comprar as coisas. Tenho que dar um jeito aqui, ó. Porque eu quero fazer uma massagem. Eu quero fazer um negócio também no meu rosto. Eu quero fazer no meu cabelo. Tem que levar eles para cortar cabelo também. E já está cheio, olha. Vou ser o tapete da cozinha para cá, povo. Quando eu acabar de lavar essa maquinada, vou botar esse tapete para lavar. Porque ele está bem sujo também. Ó, povo. O marido está ali, ó. Retocando. Está vendo que tem uma coisa meio esbranquiçada ali em cima? Também tinha aqui embaixo. Ele está com a tinta ali, ó. Ele retocou. Dá oi, povo, amor. Oi, povo. E a Jujuba está aqui, gente. Está passando? Está hoje que está aqui, tá? Ela está limpando aqui atrás do piano, ó. Olha como é que estava sujo, gente. Ela vai deixar tudo limpinho, né, mãe? Isso aí. Tiagão também estava lá atrás, botando o negócio com a mãe, né? Dá oi, povo, mãe. Oi. E os outros pequenos estão lá, ó. Olha lá. Ó, gente. Eu não estou nem vendo o que eu estou gravando, ó. A Isabela dançando e limpando lá. Olha lá, o Lucas está ali. Dá oi, Lucas. Cadê o Lucas? Gente, olha como é que está ali fora já. Só tem um pouquinho de nuvem escura, ó. Mas vocês viram que choveu hoje, né? Eu mostrei para vocês mais cedo. Agora já está assim, ó. Lindo. Tchau. Aquele chifão ali eu vou botar para lavar agora. Aqui, ó. Tudo direitinho. Eu acabei de fazer uma omelete. Por isso que tem uma fritideira ali, ó. Acabei de fazer uma omelete para o Tiago, que ele está indo para o jogo dele. E essa parte aqui, ó. Também já está tudo ok. Ó. Tudo direitinho. Lá fora também, ó. Olha a porta. Toda limpinha. Olha a porta. O Tiagão está ali pegando as coisas dele, ó. Porque ele vai para o jogo. E eu estou aqui, ó. Vou guardar agora meu clorox, meu index. Que eu tenho que ir para a rua. Ele vai para... Hoje ele tem dois jogos, gente. Eu não vou conseguir ir no primeiro, porque eu tenho que ir para a rua comprar as coisas. Aí eu vou comprar as coisas. O pai dele vai com ele para o jogo. Olha esse cabelo. Vai com ele comprar as... É, não. Eu vou comprar as coisas, entendeu? O pai dele vai com ele para o jogo. E no segundo jogo dele, que é mais tarde, aí eu vou conseguir ir e também levo vocês. Mas agora eu vou lá fazer as comprinhas. O que eu vou comprar aqui, gente? Estou procurando para comprar. Acho que eu achei. Está ali do outro lado. Grumet. Olha esse garoto que ele está fazendo. Para de fazer isso, Luca. Ele está meditando, gente. Olha Jesus. Deixa eu virar aqui. Acho que é aqui. Acho que eu achei o frango que eu quero comprar. Opa. Deixa eu virar. Deixa eu mostrar para vocês o valor também, né? Olha. Está 20 dólares. Ah, esse daqui já vem temperado. Eu não quero temperado, não. Porque aqui sempre vem com pimenta. Eu quero sem pimenta. Deixa eu ver esse daqui. Não, mas esse aqui é frango... Olha, o filé de frango. Só que aqui é um filé meio cortadinho assim. Está vendo? Um filézinho. Está 8 e pouco. Esse daqui é coxa. Está 8 também. Agora esse franguinho aqui que eu quero comprar. Ah, esse daqui. Está 15 e 48. Mas também vem 4 libras. É como se fosse 2 quilos. Vou comprar esse aqui. O que é isso, mãe? Olha aqui a linguiça, gente. Essa linguiça aqui, olha. Ela é gostosinha. Mas eu não queria essa. Eu queria outra. Vou ligar para o meu marido para ver se eu compro essa ou se eu não compro. Se ele vai comprar no mercado hispano. Olha o preço. Está 4,47 e vem 5 linguiças. Essa daqui está 5,28 e vem 5 também. O marido pediu, gente, para eu levar duas dessas daqui, olha. Está vendo? Vou levar duas dessas daqui. Que qualquer coisa ele vai comprar mais lá no mercado hispano. Vou mostrar para vocês quanto é que está o frango. A bandejona aqui, olha, de filé de frango está 14,35. Também tem assim, olha. Mas isso aqui é tipo, não é sobrecoxa, não. É aquela parte da sobrecoxa. Eu esqueci o nome agora, gente. Desossada. Isso aqui também fica gostosinha no churrasco. Mas tem gente que não gosta, né? Então eu prefiro levar o outro. Olha, gente, eu quero mostrar para vocês aqui o preço da coca. Eu vou pegar uma coca. Está 2,48. Essa coca aqui. E a fanta está 1,68. A fanta. Vou levar uma fanta e uma coca porque o pessoal também vai levar bebida, né? Vou pegar aqui o guardanapo, gente. Eu já peguei ele também, ó. Fili pratinho ali descartável. Guardanapo está 1,98. Vamos, mamãe. Espera a senhorinha. Olha, eu tenho que comprar também copo descartável. Esse está 3,76, mas vem 50 só. Deixa eu ver o outro ali. Vem cá, filha. Vamos ter que voltar ali. Aqui os copos, meu povo. Eu quero comprar. Eu só vou descartável mesmo. Eu só vou passar o bebê, né? Esse daqui, ó. O tamanhozinho dele está bom. Vem 50. E está 3 e pouco. Vou levar esse daqui. Eu estou nessa parte aqui, gente. Que é de jogo americano. Desses paninhos assim que eu vou botar no meio da mesa. Está vendo? Caminho de mesa, ó. E eu vou comprar uma toalha de mesa para colocá-la na minha mesa. Para ficar direitinho, sabe? Eu gostei dessa daqui, ó. Achei ela bem bonitinha. Olha que gracinha. Gostei dessa, mas também tem essa daqui, ó. Que é uma begezinha. Está vendo? Agora eu estou em dúvida. Mas eu acho que eu vou levar essa daqui mesmo. Para botar na mesa só para cobrir. Olha quanto que está, gente. 3,96. Baratinho. Também tem essa daqui que é mais escurinha. Tem essa daqui, ó. Mas essa daqui eu não gostei, não. Tem a branca. A branca é um pouquinho mais cara. Porque ela é... Ela é um plástico mais grosso, sabe? Mas eu vou levar essa daqui mesmo. Também tem assim, ó. Que é de... Que é... Como é que se fala? Aquele plástico transparente. Ah, eu também gostei dessa. Essa está R$5,98. Ai, meu pai. Não sei qual eu vou levar. Vocês vão ver no próximo vídeo. Quando for o vídeo do churrasco. Spoiler para vocês de qual que será. Uma dessas aqui será. Agora qual vai ser? Vocês vão ver no próximo vídeo. Ser mãe de criança é você estar no mercado. Já com quase praticamente tudo comprado. Só que você tem que parar para a criança ver os brinquedos, né? Isso. É sobre isso. Olha que fofo. Peguei um desse daqui, ó. Mix desse. Que vem de cenoura. Vagem. Milho. Quase a colocação. Amém. Tchau. Dê maim executive. Tchau. Meuitude é com esse vídeo. Mas eu vou deixar esse vídeo. Esquecido ele vai dar minha accepting. Vamos lá. Gente, olha pra vocês só terem noção dos valores dos doces aqui, ó. Doce é uma coisa que é bem baratinha aqui, gente. Ó. R$1,98. Hit Cat. Esse daqui, ó. No Brasil, eu quase não comi ele porque ele era caríssimo aqui, ó. Dois. É R$1,98. Escolete. Ó. Ó, meu povo. Olha só o que deu, ó. Deu R$83 com a taxa. Agora, vambora. Eu passei aqui, gente, no mercado hispano pra comprar essas coisinhas que aqui é mais em conta. E eu comprei aqui a maionese porque lá no Hallmark eu esqueci. E eu comprei isso aqui, ó. Caso eu mostro melhor pra vocês, ó. Comidinha pra que eu sou louca de comer. E eu comprei aqui, ó. Yeah, it makes me wonder. Polvo, já tô em casa. Deixei todas as compras aqui, ó. Agora eu não vou nem tirar nada de dentro do saco, não. Porque eu tô com fome, polvo. Tô com fome. O Lucas também tá com fome. Agora a gente vai comer e depois eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. Olha aqui, polvo. Aquela comida que eu comprei lá, ó. Deu pra mim e pra ele. Vem muita comida. Nesse mercado hispano, gente, sempre vende comida hispana. E a comida hispana é muito parecida com a nossa, né? Só que o feijão deles é bem temperado com várias coisas. O nosso é mais temperado com alho, cebola, alguns condimentozinhos dele, não. Deles vem um monte de coisa, um monte de tempero, até pimenta. Mas esse daqui que eu peguei não tinha pimenta. Graças a Deus, né, Vaso? E o Lucas também não come pimenta. Então, enfim, agora a gente vai comer. Olha, polvo. Meu baby, dormindo. E eu levantei, meu polvo. Porque se eu não levantava, eu ia dormir junto com ele. Ia, mas eu não vou dormir não, porque eu tenho as coisas aqui pra fazer. Vou guardar as coisas. Quer dizer, eu vou botar aqui pra mostrar pra vocês o que eu comprei. E vou começar a cortar já a batata e as coisas do vinagrete pra adiantar, sabe? Depois eu deixo no pote com tampa. Amanhã eu só termino. Ó, então foi isso aqui que eu comprei. As coisinhas do Walmart deu 83 dólares. E eu comprei só isso aqui lá no mercado hispano, ó. Dois e pouco, dois e pouco. Esses dois aqui acho que deu três. Salsinha tava 89 centos. E a comidinha aqui deu 8,99. Eu comprei isso aqui. Tem a linguiça que tá aqui. O frango que tá aqui. Mas o marido ainda vai comprar carne. Ele vai comprar mais umas carninhas e alguns refrigerantes, porque ele não gosta assim. Ele gosta que eu compre em latinha, sabe? Aí quando ele comprar, eu tento mostrar pra vocês também. E agora eu vou guardar pra começar a cortar as coisas pra adiantar. Bom, meu povo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já cortei toda a batata. E já cortei toda a cebola, tomate e pimentão. Gente, desculpa. Minha amiga, gente, me ligou. Ela morava aqui e na Flórida ela foi morar no Norte Canolá. E já tem um tempinho que a gente não se falava, gente. Aí a gente ficou conversando assim, ó. E eu simplesmente esqueci. Eu fui fazendo as coisas e conversando com ela. E agora, quando eu acabei, tô indo agora levar o Thiago pro outro jogo dele. Olha essa perturbação de campanha. Gente, em nome de Jesus! Abre a porta, seu pai! Aí eu tô levando o Thiago, gente, aqui, ó. Pro outro jogo dele. Que ele foi um com o pai. Por isso que eu tava cortando as coisas sozinha ali dentro, gente. Porque eu tava sozinha em casa. Tava eu e o Lucas. Eles tinham ido pro jogo. Aí agora ele vai ter outro jogo. Aí agora eu vou, né? Pra representar lá. Aqui, ó. Tô com a roupa que eu falo. Não consegui. Ganhou, né, mãe? Eu não consegui nem lavar e fazer a massagem no cabelo ainda. Então, quando eu chegar, eu vou lavar, fazer a massagem no meu, no da Bela. E eu também não consegui levar as crianças, os meninos, pra cortar o cabelo. Mas, enfim, povo. Tô tentando mostrar pra vocês como é que tá sendo o nosso dia. Tchau, tchau. Vamos, meu povo. Já estamos andando lá no carro, ó. E agora já são seis e quinze. Ó o céu, como é que tá, gente. Isabela, pega esse jornal do chão. Gente, ó. Igual a gente vê em filme, ó. Todo dia passam e jogam esse jornal aqui na minha driveway, ó. Pega esse jornal aqui pro povo ver, mãe. Por favor. Ó. Eles jogam no saquinho, ó. Todo dia tem esse jornal aqui. Gente, pensa. Pensa na luta que é pra sair. Ó como é que tá aqui fora, gente. Já tá bonitinho, né? O Lucas dormiu de novo, gente. Eu acordei ele. Aí eles ficaram enrolando pra sair. Agora o Lucas dormiu de novo. Lucas! Cadê ele? Vem, mãe. Vamos, vamos. Ele tá cansado. Mamãe, vamos. Vem. Vem. Vamos no colinho da mamãe. Vem. Vem, meu amor. Vamos. Vem. Vamos. Vamos se o normal vai chegar no atrasador no jogo. Vem. É, pô. Vida real. Pra vocês verem a luta que tá sendo pra sair dessa casa. Vamos. Vamos lá. Senta lá no carro e você vai dormindo daqui lá, tá? Vamos lá. Chegamos, meu povo. Olha, você tem um campo ali atrás, ó. Tá cheio de carro aqui, ó. Bastante carro, ó. E é bem ali, ó. A gente vai jogar. A gente bota aqui e dá um, hein, mãe? Marido! E agora a gente vai lá contra a nossa pulseirinha, que a gente já tem a pulseirinha deles, né? Que a gente foi pro primeiro jogo. E a gente tá chegando aqui agora. Dois jogos. Agora a gente tá em terceiro no dia. E aí Tchau. 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 E eu já tenho cebola, pimentão e tomate picadinho, que eu cortei, né, adiantei, vocês viram aí. Desculpa o barulho, porque não tá todo mundo em casa, é isso, entendeu? As crianças falaram todo mundo junto, é isso. Eu nem guardei as contras ali ainda não, que eu vou adiantar logo aqui, ó. Fazer logo o molinho. Massar aqui os três dentinhos de alho. Gente, eu esqueci, tava aqui amassando o alho, eu comprei essa salsicha aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, essa marca aqui é muito boa, tá, gente? Isso aqui não é salsicha, é uma linguiça, só que eles chamam de salsicha. Aqui não tem salsicha, engolgada, salsicha é perdigão, bem gostosa. Não tem. Gente, deixa eu indicar pra você, você que mora aqui, eu não sei se tem no Brasil, mas se tiver... Tem. Gente, podem comprar, é maravilhoso esse chocolate, muito bom. E essa salsicha aqui é muito boa, tem que fazer cachorro-quente. Eu vou escaldar ela, que eu esqueci de avisar vocês que eu ia escaldar. Então, ó, é assim, ó, é um chocolate branco, gente. Gente, é com chocolate branco. Isso aqui é de ferreiro... Rocher. É, ferreiro rocher. E é muito bom, porque eu como tudo, né? Você come tudo? Não vai abrir agora não, primeiro vai comer o cachorro-quente. Eu sei, eu só quero mostrar eles. Ah, tá. Como é que é dentro. Ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. Ele é que é um gosto. Eu tô colocando aqui a salsicha, ó. Dá uma escaldadazinha. Olha isso. Aqui, ó. Achei. Ó. Uh, gente, muito sério. Mas, ó, ó. Olha isso, gente. Tô brincando, gente. Não, assim, ó. A gente vai comer depois que a gente fizer o cachorro-quente. Aí a Gabela vai mostrar pra você. Ah, tu vai abrir agora? Uhum, vou. É só pra mostrar que eu não vou comer, não. Ó, gente. É assim, ó. Ó, bem assim, ó. E aí, gente, quando você compra, tipo, ele, sabe? Quando vocês compram, você faz assim, ó. Pra você ver que tá bom. Porque se tiver ruim, não compra. Tá vendo? Tá ruim. É, eu falei pra você comer depois que você tá comendo agora, né, Vasco? Fica ligada, Isabela. Vou colocar aqui depois. Olha só um pedaço. Aí, viu? O que que eu falei? Só um pedaço. Olha só. Obrigada. Nada. Vai comer depois do cachorro-quente, tá bom? Olha, meu filho, por causa assim. Eu não gosto de abrir chocolate antes da comida, porque senão a gente come chocolate e depois não vai querer comer a comida. Já comi muito, mas eu vou só comer amanhã. Tá bom. Vou prender esse cabelo, gente. Agora eu vou esperar a escaldar aqui. Mas cachorro-quente não tem muito segredo, não, né, gente? Eu vou botar... Vou dourar o alho. Vou jogar... Aqui, ó. Vou jogar um pouquinho desse... Desse... Ai, desse mix aqui que eu tenho, que é cebola, tomate, pimentão. E colocar o molhozinho. Isso também que eu comprei que já vem pronto, ó. Vou mostrar pra vocês o molho. Esse aqui, ó. Esse daqui eu gosto muito dele. Ele é muito bom. Ele é de tomate, de alho, tá vendo? E cebola. E aí, vou misturar tudo e acabou. Quando tiver tudo prontinho, eu volto aqui. Ei, povo. Acabei de tomar banho. Bela também tomou banho. Vou só fazer a trancinha. Lavei o cabelo dela. Já tá... Até sequei as pontas. Mostra aqui, povo. Tá vendo aqui, gente? Ó! Até sequei já as pontas. Vou só esperar secar mais um pouquinho em cima pra poder fazer uma trança. E eu tô segurando, equilibrando a toalha na cabeça. Lavei meu cabelo também. Vou secar daqui a pouco. Mas deixa eu mostrar pra vocês o cachorro-quente. Ficou pronto. Aqui, povo. Já botei tudo aqui, ó. O guardanapo, o pãozinho. O pãozinho aqui já vem cortado. Então é só eles abrirem. Esse aqui é batata palha, ó. Aí o esmolho, ó. Cachorro-quente. Eu vou conversar. Aí pega aqui seu pratinho e vai montando. Cada um vai montar o seu. Posso pegar? Pode, mamãe. Pega aqui, né? Ela vai montar o dela. Deixa eu pegar a colherzinha. Olha que povo. Já botei tudo aqui, ó. Guardanapo, o pãozinho. O pãozinho aqui já vem cortado. Então é só eles abrirem. Esse aqui é batata palha, ó. Aí o esmolho, ó. Cachorro-quente. Eu vou conversar. Aí pega aqui seu pratinho e vai montando. Cada um vai montar o seu. Posso pegar? Pode, mamãe. Pega aqui, né? E ela vai montar o dela. Deixa eu pegar a colherzinha. Eu esqueci de mostrar pra vocês, povo, como é que tava a grossura, assim, ó. A consistência do molho. Olha que delícia, gente. Esse molho tá, olha, uma perfeição. Tá uma delícia. Muito bom, povo. Então eu tô botando aqui outro, ó. O que eu preparei pra vocês eu não mostrei, né? Eu botei molhinho, ó. Tá uma delícia. Agora que a gente falou que o povo tá todo ali, ó. Tô comendo ainda. E eu vou fazer, sabe o quê? Vou temperar a grumetezinha. Tá temperadinha pra amanhã. Vou colocar esse pozinho aqui, ó. De alho, tá vendo? Mas é um pozinho, gente, que ele é puro alho, tá? Não é com sal, não. Eita, Lucas. Eu barulhei, mamãe. Ela bota bastante. Aí depois eu vou colocar a páprica. A Briona. Júlia, você tirou o lixo, filha? Calma aí, meu filho. Deixa só fazer aqui, tá? Deixa aqui em cima que a mamãe bota. Filha, você tirou o lixo pro Thiago jogar lá fora? Então tira aí, mamãe pediu. Olha aqui, ó. Botei a páprica. Vou botar um pouquinho de sal aqui, ó. Ó. Salzinho. E agora eu vou colocar a pimenta preta, né? Que é a pimenta do reino. Olha, já misturei tudo, meu povo. Como é pra churrasco, eu não coloco mostarda, maionese, nada disso, tá, gente? Porque senão fica pingando muito na churrasqueira e acaba apagando o fogo. Porque ele fica dando muita água. Então eu deixo só assim nesse temperinho mesmo, só pra ficar gostosinho. Aí depois lá mesmo o marido coloca sal grosso se precisar, porque eu coloquei bem pouquinho sal. Vocês viram? E é isso, ó. Eita, meu povo, acabei de dar uma secada no meu cabelo, ó. Tá vendo? Eu vou ficar pronta pra amanhã, porque senão amanhã não ia dar tempo. Mas eu só sequei assim por alto, sabe? Eu não sequei assim com um secador, com a escova, assim não. Só se deu uma secada mesmo normal. Mas já tá bom, né? E eu vou terminar, gente, esse vídeo por aqui. Porque eu ainda tenho que editar esse vídeo hoje pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia inteirinho com a gente. Eu vou terminar aqui porque eu vou começar outro vídeo pra vocês. Porque, como eu disse, amanhã eu vou receber amigos muito queridos aqui em casa. Pra almoçar aqui, comer churrasco com a gente. Pra passar praticamente aqui a tarde inteira com a gente até a noite. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês também. Então, eu vou terminar esse vídeo agora. Já quero pedir pra vocês se inscrevam no canal, curte, compartilhem esse vídeo. Se você tá gostando, compartilha pra outras pessoas, pros seus amigos, pra familiares. Que a gente tá amando estar aqui com vocês. Como eu sempre falo, né? Vamos crescer e vamos crescer juntos. E até o próximo vídeo, gente. Vocês vão amar as pessoas que vão estar aqui em casa amanhã. Beijo, povo. Até amanhã. Tchau, tchau.